Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no canal, se você não me conhece, eu sou Galpo Sidonio Galpo Sidonio, inscreva-se Se você não é inscrito ainda, corre e se inscreve, tá esperando que nós temos muitos vídeos aqui, tá bom? Se você já é inscrito, que bom te ter por aqui novamente Não esquece de compartilhar o canal com alguém, tá bom? Vai me ajudar demais Então minha gente, esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês os meus equipamentos Pra mostrar tudo que eu uso pra fazer as minhas filmagens e gravações aqui pro canal, tá bom? Assim gente, todos os equipamentos que eu uso eu gosto bastante São equipamentos que eu recomendo, são equipamentos que eu acho que pra mim seja suficiente pra conseguir fazer aquilo que eu quero Então, além de tá mostrando pra vocês o que eu uso, já também é uma forma de vocês tirarem dúvidas de vocês Se por acaso vocês tiverem interesse também em comprar Vou deixar aqui minha opinião de cada coisinha e vou mostrar pra vocês, tá bom? Não sai do vídeo que eu vou mostrar todos os meus equipamentos pra vocês E vamos lá, né? Ai, adeus ao pessoal da gente, assista um vídeo, tá bom? E além desse vídeo, tem muitos outros vídeos aqui no canal, né? Vocês sabem Obrigada mamãe, obrigada, você é linda E a você é muito fofinha, viu mamãe? Olha gente, como minha bebê tá gorda, olha Minha gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é a minha ring light Olha só Ela não é muito grande, gente Ela é uma ringue de você colocar na mesa Mas ela quebra muito meu galho Ela me ajuda demais Olha, nela vem um suporte pra colocar o celular Mas eu não costumo colocar meu celular aqui Porque assim, na horizontal meu celular não encaixa, né? Não vai Não sei na vertical, porque eu nunca testei Provavelmente deve sim, mas na horizontal não vai E é o que eu preciso Então eu não encaixo meu celular aqui porque não cabe Gente, uma coisa que eu amo muito na ringue é porque muda os tons da luz Olha, nesse botãozinho aqui, olha A gente muda os tons da luz Exemplo Esse aqui tá mais queimado Tá vendo que é uma luz meio queimada Esse aqui é um branco normal, né? Não é um branco E eu já acho esse aqui tipo um gelo Um branco gelo, sabe? Olha a diferença, gente Ai, eu amo muito E além disso também, né? Você pode diminuir o brilho Tá vendo? Você pode aumentar o brilho Então isso aqui, gente É maravilhoso Pra as gravações Gente, o tripé que eu uso Pra ringue Quando eu vou gravar pelo celular, né? É esse aqui, ó Ele também é um tripé de mesa Aí eu coloco ele por trás da ringue Vou mostrar pra vocês Olha, eu coloco o tripé Aqui atrás da ringue E fica... Ai, caiu E fica basicamente assim, tá vendo? Tripé aqui E a ringue Gente, deixa eu falar pra vocês Antes de ter a ringue light Eu usava uma softbox Que eu e minha tia já fez em casa, né? Porque assim Quando eu não usava a iluminação solar A luz do dia Eu usava a minha softbox Eu tinha customizado, né? Que eu mesma tinha feito Mas aí eu ganhei essa ringue light De um patrocínio que eu tive no Instagram E aí agora eu uso ela E pra mim foi assim muito melhor Agora eu vou mostrar pra vocês As câmeras que eu faço As minhas gravações, tá bom? Bom pessoal, uma das câmeras que eu utilizo Pra fazer as minhas filmagens As minhas gravações É o meu celular, né? E ele é um iPhone 7 Plus A câmera dele é muito boa Porque a gente sabe, né? Que a câmera de iPhone é uma câmera boa Não tem como negar Então eu utilizo muitas vezes O meu celular pra fazer Algumas gravações E a gente, outra câmera que eu utilizo Pra fazer as minhas gravações Essa Nicole aqui, olha Ela é D3200 Então eu utilizo muitas vezes ela Pra fazer as minhas filmagens Inclusive quando Eu estava mostrando o celular pra vocês Eu estava filmando com ela Mas eu estou até pensando em trocar Pra pegar uma câmera menor, né? Pegar uma menorzinha Porque eu acho que essa aqui, gente Acaba sendo mais pra fotografia, né? Mas eu não faço imagens com ela E a qualidade dela é muito boa E aí, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Onde eu edito os meus vídeos Porque isso também é mostrar Os meus equipamentos de gravações, né? Então eu vou mostrar pra vocês O notebook que eu uso E além disso também Vou mostrar o editor de vídeo Inclusive se vocês quiserem Que eu grave isso no vocês É editar vídeo No programa que eu uso Eu posso gravar sim Um vídeo específico pra isso Bom, pessoal Esse aqui é o notebook Que eu uso pra fazer As minhas edições, tá bom? A marca dele é Lenovo Vou mostrar aqui pra vocês Eu gosto muito dele Acho ele bem completo Aqui são algumas informações dele E eu vou mostrar O meu editor de vídeo pra vocês Eu sei que muita gente Tem dúvida Assim como eu tive Logo no início Quando eu fui comprar o meu notebook De qual notebook seria bom E ideal pra fazer edições de vídeos Então, gente Acabei comprando o Lenovo Agora vocês vão me perguntar Gal, você acha que ele é ideal Pra fazer edições? Assim, gente Eu não acho que ele seja O notebook ideal Pra fazer edições Assim, porque Normalmente programas De edição de vídeo São bem pesados E às vezes ele trava bastante Mas assim Se você não tem como Comprar um mais caro agora Esse aqui eu te aconselho Porque ele é um Tera Então é só você não Acumular muitas coisas, sabe? Agora se você for fazer Como eu estava fazendo logo no início Todos os vídeos que eu editava Todos os vídeos que eu gravava Eu deixava no computador Então assim, gente Meu computador Tá ficando super carregado Super pesado Porque tinha assim Muito arquivo Então assim Se você não quer um computador Muito caro Que é um computador mais simples Pra fazer edições de vídeos Você não pode deixar Muitos arquivos nele Porque vai ficar super pesado Então assim Você pode deixar Alguns arquivos sim Pode deixar alguns vídeos Algumas fotos Documentos Mas não em excesso, sabe? E por último Vou mostrar pra vocês O programa que eu uso Pra editar os meus vídeos Gente, ele só serve pra PC, tá bom? É o Cantez de 2018 Tem outras versões dele também Mas a que eu uso mesmo É de 2018 É o gente Como eu falei, né? Se vocês quiserem Que eu mostre a vocês Como eu edito os meus vídeos No Cantez Eu mostro assim, tá bom? É só comentar aqui embaixo Pra eu saber Se vocês querem ou não E como eu falei também Se você não é inscrito Corre e se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Se você gosta de vídeos desse tipo também Comenta aqui embaixo Pra eu saber Um beijo Espero você nos próximos vídeos Tchau, tchau Gal Posedonio Inscreva-se Inscreva-se